Oi! E aí, gente? Eu sou Laísa Rádio, eu tenho 11 anos e eu vim aqui contar pra vocês um negócio, quer dizer, o meu sonho e o meu sonho americano. Aqui, olha aí. Mas eu vim aqui pra contar pra vocês o meu sonho. Meu sonho é ser digital influenciadora. Só que pra isso, pra eu ser digital influenciadora, eu vou precisar da ajuda praticamente o mundo inteiro. Então, de você, eu vou precisar da sua ajuda. Então, eu vim aqui pra dizer pra você aí, pra você ir lá no meu Insta me seguir, olhar meus conteúdos, olhar minhas fotos, meus vídeos, dar uma curtida, deixar um comentário e me seguir. Vou deixar o meu Insta aparecendo bem aqui agora na tela pra vocês. pra vocês verem o meu Insta. Vocês vão lá. Vocês podem curtir. Eu vou mostrar o meu dia a dia lá pra vocês. Eu faço o que eu não faço. Ai, vai lá, estou pronto. Entendeu? E, gente, também como vocês podem perceber, eu amo me maquiar, né? Nesse lado aqui, ó. Eu amo me maquiar. Aí, eu quero mostrar pra vocês, pro mundo inteiro, o que eu sei fazer, o que eu venho aprender é influenciar vocês também, né? Se vocês gostam de maquiagem, mostrar pra vocês como é que faz e tal. Aí, só que pra isso, né? Como eu falei, eu vou precisar da ajuda de todo mundo. Então, eu venho aqui pra pedir, por favor, pra vocês me seguirem, pra vocês olharem meus conteúdos e dar um coraçãozinho e tal. Coisas básicas, coisas assim. Então, por favor, por favor, eu peço por favor pra vocês lá no meu Instagram e comentarem. Vou estar aparecendo novamente aqui pra vocês. Pra vocês lá me seguirem. E também, né, não deixar de pedir pra vocês vão lá no meu TikTok também, que estará aparecendo agora pra vocês. Vocês vão lá no meu TikTok também. Também olhem lá meus vídeos, me seguem, deixem um coraçãozinho, um comentário. Do que vocês gostam do que eu gravo, qual tipo de dancinha que vocês gostam pra me gravar. E me dar uma ajuda e me dar uma focinha aqui pra mim. É isso. Quero só falar isso mesmo aqui pra vocês. Pra quem já foi feliz ou vai feliz e tal, muito obrigada por estar me ajudando. E é isso, só pra falar isso mesmo. Então, um beijão e tchau! E, ah, eu vou deixar alguns videozinhos meus passando aí pra vocês verem como eu me esforço pra gravar e pra mim ganhar muitos seguidores e tais. E tchau! O neném com carinha de malvadão Vou te mostrar E aí E aí O neném com carinha de malvadão